Música Oi galera do Brasil, essa é a trilha Inca, segundo dia da caminhada Paulada, 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 hoje foi subida, muitos quilômetros, choveu, a perna doeu Depois descemos duas horas, mas antes disso subimos umas seis E o lugar é maravilhoso, o acampamento é maravilhoso O guia é maravilhoso, os porres são maravilhosos Fala oi pro Brasil galera O visual é maravilhoso, a cachoeira é maravilhosa Outros grupos que estão Gente, não tem nada melhor do que isso, caminhada Inca, tudo de bom Façam a trilha, eu recomendo Bom pro coração, bom pra perna, bom pra cabeça Eu deixo um beijo pra todo mundo que o almoço tá pronto Tchau 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 Tchau